Peneirador 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 E lá de cima ele fica varroando, tudo observando naquela região O baguilhão é um bicho muito forte, é o maior do norte, não tem a solução Peneirador 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 Peneirador, 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 gavião peneirador, peneirador, peneirador Ele voava lá por cima da limeira e na aromeira ele ia fechar Ele voltava para o cachoeiro e desvia no terreiro para o pintinho pegar Peneirador, 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 gavião peneirador, peneirador, gavião peneirador, peneirador Era criança, tinha uma arraigada, nada daquela ave mavada que descia pra matar Para arrasar, lhe sentindo o galinheiro, eu sabia, não tem medo, com vontade de gritar Peneirador, 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 gavião, peneirador, peneirador, peneirador Peneirador, 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 gavião, peneirador, peneirador, peneirador No pé de terra, quando eu ia jogar bola, eu passava na escola, ficava a observar O gavião lá em cima do anjinho, ele saltava, isso eu ficava de olhar Peneirador, 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 gavião, peneirador, peneirador, peneirador Peneirador, 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 gavião, peneirador, peneirador, peneirador O gavião que gosta de passarinho, ele curta o senhorinho em cima do acolheiro Ele não tem medo, ele sai bem cedinho, volta pro caminho, ele conta o seu segredo Peneirador, 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 gavião, peneirador, peneirador, peneirador Peneirador, 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 gavião, peneirador, peneirador, peneirador No monte de alegre, o gavião danado, ele era só malvado, começava a caçar O sertão de palma, ele vinha logo, é quando eu me acordo, com vontade de chorar Peneirador, 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 gavião, peneirador, peneirador, peneirador Peneirador, 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 gavião, peneirador, peneirador, peneirador E no foguete que não existe desespero, eu toco nesse pandeiro, quando fica recordado Do gavião, da linha terra natal, é apenas um animal, você não pode matar Peneirador, 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 peneirador Peneirador, 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 peneirador